Fala seus cabos, galerinha testada e aprovada 100%, hoje é quarta-feira seus cabos, hoje eu só vou mandar mensagem no whatsapp, lá para depois das 3 horas da tarde, é, nas quarta-feiras o pessoal manda mensagem para mim, só que eu nem respondo direito, nem na quarta-feira, nem na terça-feira à noite, entendeu? Na terça-feira à noite eu fico fechando encomenda, aí não responde ninguém direito, eu fechando encomenda, tem que prestar atenção, pode a gente não errar quando for mandar encomenda, entendeu? Do jeito que eu garanto mandar encomenda certa, aí tem hora que, quando eu erro, o prejuízo é meu, ou eu tenho que mandar o produto, pagar outro frete e mandar o produto, ou então eu devolvo o dinheiro de quem eu errar, se eu errar, encomenda, entendeu? Aí a lápada é seca, tem que prestar, tem que prestar bastante atenção quando eu tô, quando eu tô personalizando encomenda, por isso que eu não respondo bem pouquinho pessoal, mas ninguém responde na, na terça-feira de noite, aí quando é na quarta-feira, na quarta-feira eu vou pra cidade mandar encomenda, não tem? É, vou pra cidade mandar as encomendas, aí, aí, como é que eu vou mandar as encomendas e conversar com o povo no WhatsApp, aí não tem como, aí eu vou lá na cidade, aí quando volto de meio-dia pra tarde, depois que eu almoço, cochilo, é, aí depois vou atender mais mensagens do pessoal e tentar fechar mais encomendas pra sexta-feira mandar. E aí, os caras dizem, ô, Xalã, cadê teus vídeos? Não tava fazendo pau, metendo pau, fazendo vídeo, chamando lampu, chamando a bexiga toda. Eu digo, eita, seus caboclo, agora a lápada tá seca, ô, como assim a lápada tá seca? Olha lá, ó, o tempo seco, olha. Olha aí o sol quente pegando fogo. É, meu filho, o caboclo sair agora não só quente pegando fogo, aqui a quentura tá cento e cem graus Celsius. É, ou seja, tá muito quente. Tá muito quente, moço, porque o caboclo tá no mato. É, aí fica mais complicado. A não ser que seja pra sair cinco horas da manhã pra voltar umas oito horas. Aí fica mais fácil do caboclo fazer vídeo, tentar chamar o alambu, tentar chamar a codoniz. Tem uma codoniz ali que eu tô devendo a chamada dela pra vocês. Logo, logo, eu vou chamar ela, modo de vocês ver. Que até no tempo quente, no verão, nós botamos a codoniz pra piar a puça. É, que a lápada é seca, moço. Dependendo da afinação do pio, nós botamos pra chamar elas e elas cantam mesmo sem querer. Elas cantam a puça. E vai ser só o ouro, viu? Hoje eu vim dos Correios. Olha. Essa roupa camuflada aí eu tenho ela. Tá chegando uma remessa dela, moço. Aí quem quiser entrar em contato comigo, já entre. Entre em contato, deixe seu nome e sua cidade pra eu salvar no contato, né? Primeira meta. E nós se acertamos na hora. O valor da roupa. Nós se acertamos também em forma de envio. Toda encomenda que eu mando pro pessoal, eu mando o pio de brinde. Quero agradecer ao meu amigo Valde. Ô, Gugula! Agradecer ao meu amigo Valde, que mandou um encomenda lá de São Paulo pra mim. Mandou um presente. Aí eu recebi hoje na cidade um presente. Recebi, olha que beleza. Muito obrigado, meu amigo Valde. Mandou um pra mim e outro pra minha esposa. Mandou logo dois presentes. Eita, acabou testado e aprovado. Show de bola. Eu acho que eu ainda mostro o presente que o meu amigo Valde mandou. Tá juntando os presentes em casa que o pessoal me mandaram. Logo, logo eu faço um vídeo abrindo. Pode a galera testar de aprovado e ver. E vai ser só o ouro, seus caboclo. Em breve vai ter o sorteio da P10 de Luiz. Luiz organizando o sorteio da P10. Quem vai fazer, sortear vai ser eu, entendeu? O sorteio vai ser ao vivo no canal Orixo dos Pios. Meu sorteio não é pela Loteria Federal, não, sabe? Meu sorteio é ao vivo, sabe? Nós fazemos uma live. Aí o pessoal que estiver participando lá assiste. Fica comentando. Nós fica interagindo. Aí fazemos o sorteio. Aí dá tudo certo. E vocês, aba do oi. Aba do oi que vai ser logo, logo o sorteio dessa P10. E vai ser só o ouro. E nós estamos juntos e misturados. Tô aqui com a mala. Tem nove roupas camufladas aqui. Nove roupas camufladas. A roupa camuflada tem 3D, não tem? Quem quiser comprar pido, pio de qualidade, peças originais. Só entra em contato aí que dá tudo certo. Quem quiser comprar roupa camuflada em 3D. Pode entrar em contato e dá tudo certo. Eita, que a lavada tá seca. Mas a lã aí tá seca que só a fera onde tu tá morando. Eu digo que é assim mesmo, seus caboclo. Aqui já é sertão. No verão fica seco. Seca até dá uma dor. Seca até dá uma dor. Mas, se Deus quiser, logo, logo começa as trovoadas. E tudo vai ficar verde de novo. Tá ok? Valeu, meus amigos. Valeu, galera, testada e aprovada. Tamo junto. Fica com Deus. Acompanha o canal Riz dos Pio aí que... Que com o nó lá lá pra descer, cara. Tamo junto. Os bandidos do amor. Pra roubar seu coração. Tchau, tchau. 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 E o grande amor nos faz viver O amor é mesmo assim E sempre traz felicidade Quando dói, dói pra valer A gente perde a ilusão Mas quando vem, faz tanto bem Liberta sonhos e paixões Porque você não vem Volta amor, me deixa ser feliz Pra sempre com você Viver é ter você pra mim Porque você não traz o sol E faz amanhecer Acende o azul do céu Pra nunca mais ter que dizer adeus Porque você não vem pra mim Só sei amar você Faz alguém feliz Assim Traz você pra mim Amor Talvez 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 Tchau, tchau.